E aí 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 Bom no vídeo de hoje vai ser um quadro Novo aqui no canal vai ser transformando As pessoas em que idols e E dessa vez eu convidei o meu amigo Rafael Para estar participando do quadro Vou estar transformando ele em um Que idol, vamos ver como ele ficar Acho que é a primeira vez que eu marquei Um garoto para se transformar Um que idol, nossa vai ser Um grande desafio É, risando para não ficar com a maquiagem do Jukon Mas tudo bem Não vai ficar, tá bom? Não pode, vai ficar um negócio legal E é isso aí Se você é novo aqui no canal não deixa de se inscrever Se você ainda não me segue no Instagram Corre lá que eu publico coisas diariamente E também onde eu vou O que eu estou fazendo Eu acho que shows e eventos É Vicky Furlan Estou achando aqui embaixo O Insta do Rafael também Para você conferir a foto E também Comente aqui embaixo o que você achou da make E já chega deixando o like Que isso vai me ajudar muito Então vamos para a make Vamos lá Esse cabelinho lindo Lindo esse cabelinho, né gente Essa testinha assim ó Pequenininha Pequenininha Não dá nem para reparar Passar de roupa Então sabe? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto